Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. E hoje pessoal, estamos aqui pra trazer mais um vídeo no canal e eu tô aqui também ao lado do meu pai, oi pai! Oi galera, tudo bem com vocês? Como é que estão aí nessa terça-feira? Terça-feira de Agostinho. O Agostinho ainda está aqui galera. Sim! Mas lembrando que daqui a pouco ele vai embora. Sim, verdade. Hoje é terça-feira e o mês vai até quinta-feira. Aí acaba o mês. Então galera, hoje o Felipe vai trazer um vídeo aqui ó, chega de extorsão, né? Chega de extorsão. Aqui diz, aqui na lousa, classe do Jimmy, nada de sair, todo o seu dinheiro do almoço é meu. Chega disso. É, é aqueles negócios, daqueles bullying na escola galera. Sim, daqueles bullying na escola. E o cara se aproveita das suas fraquezas, ele quer pegar o seu dinheiro do lanche, porque senão você leva um chute na bomba. Aí ele fala aqui ó, ei criança, venha pra cá, onde você pensa que vai? E esse vídeo galera, o Felipe vai mostrar que chega de... Chega de bullying por causa do Jimmy. E chega de pagar o Jimmy. Aqui na escola. Não vou mais dar o meu dinheiro do lanche por Jimmy, vou enfrentar o Jimmy, porque todo dia eu tenho que dar o dinheiro do lanche pra me poder ficar em paz. Sim, verdade. Não é justo não, não é justo não. O Jimmy está me roubando. É, o Jimmy está me roubando. Todo dia eu trago o dinheiro do lanche, eu tenho que dar pro Jimmy, senão eu levo um bicuda no trajeiro. Chega disso agora, eu vou enfrentar o Jimmy. Chega disso agora. E não vou precisar mais dar o dinheiro do lanche pro Jimmy. Sim, é mesmo. Aí, ó. Aí, peraí, a gente tem que ir fazendo parkour aqui, né, no jogo aqui, em cima do armário e em cima da régua. Lembrando, galera, que esse jogo é uma parkour da escola, hein. É uma parkour da escola, é. É uma parkour na escola. Parkour na escola. Então, não se esquecem, se inscreva na escola aí. Se inscreva aí, né. Se inscreve no canal do Felipe, aqui no parkour da escola. É isso aí, meu pai. Enfrentando o Jimmy pra não dar mais o dinheiro do lanche. Sim. Né, galera. É porque ele fala que se não der dinheiro pra ele, ele vem pra cima daí. Chega de extorsão. É, chega de extorsão, né. É, não é justo, né. Não é justo, não. Não é justo, não. Cada um com o seu dinheiro do lanche. Cada um com o seu dinheiro do lanche, aí. Com o seu respeito ao próximo. Com o seu respeito ao próximo. Lembrando que respeita é bom e todo mundo gosta. Sim, verdade, hein. Vamos respeitar, galera. Vamos respeitar um ao outro, né. Na escola, faça amizade. Não faça bolo. Respeita. Não, vamos respeitar. Aí, o que você está fazendo aqui, ele fala. Porque esse negócio aí. A gente tem que fugir dele. De um querer ser melhor que o outro. Isso aí é coisa do inimigo, galera. Não vamos cair nesse negócio, não. Porque acho que ninguém é melhor que ninguém, né. Respeitar um ao outro. Sim, é verdade, né, meu pai. Também concordo plenamente. Nós somos todos iguais, galera. Todos iguais. Somos todos iguais. Aquele que está vestido bem de roupa, o outro está vestido com uma roupinha mais... Humilde. Mais humilde. Mais humilde, mais simples, mais... É. Não é a roupa que faz a pessoa, é a pessoa que faz a roupa. É a pessoa que faz a roupa. A roupa da pele. Um tem uma pele mais cara, a outra mais escura, mas somos todos iguais. Somos, somos sensíveis. Não é a pele que divide a pessoa. Isso é a vespa. Então vamos respeitar os amigos, porque o respeito é um caminho certo. Sim. Porque tem que ser. Sim. Se você não respeita, você está longe de estar certo. E um dia você vai ter que acertar. Então vamos andar certo já, que é melhor. Sim. É verdade. Vocês aí que estão assistindo o vídeo aí, compartilha com o seu amigo, se inscreve no canal. E vamos respeitar os amiguinhos. E vamos respeitar os amiguinhos. Se for pra... Querer bater num amigo, vai correndo e dá um abraço apertado. E é muito mais gostoso, né? Sim, muito bom. O carinho é a paz do mundo. O carinho é a paz do mundo. Quem quer bater no outro, o mundo tem paz. Não, quem quer bater não tem paz. E a coisa mais gostosa desse mundo é a paz, né? É, a coisa mais gostosa desse mundo é a paz. Vamos respeitar o próximo. Sim. Vamos conversar e falar coisa bonita. Vamos tentar ser melhor, porque não somos... Não, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. É, somos todos iguais. E essa é perda de tempo. Olha lá. O lápis que cai ali, ó. A gente tem que tomar muito cuidado com a ponta do lápis. Vamos ser cauteloso. E pelo jeito ele passou pelo apontador já. Passou pelo apontador. Olha, o menino está esperando pela plataforma vim para ele poder pular em cima da plataforma. Aqui, a escola pode ser um lugar da paz e aprendizado. A gente tem que esperar. Vai demorar um pouquinho. Não pode ser um lugar de tortura. Uhum. Não pode. Ó. Aí, beleza. Agora... Tem que ser um lugar aconchegando. Aqui, ó. É. Isso é bem, é bom? Em busca dos amigos. É. Olha lá. Sim. Essa é boa. Verdade. Tudo na paz com os amigos, galera. Tudo na paz com os amigos. Com os escolas. Sim. Cuidado com o laser azul também. Até porque esse negócio... Ver as pessoas fazerem as coisas erradas em escola não dá cara. Ah, não precisa nem ir ali. É só pressionar aqui o botão. Estraga as pessoas. É, estraga as pessoas, verdade. Por isso mesmo que vocês verem aí, tem muitos aí que depois fica... Sim. Sem a noção e vai atacar a escola. Sim. Ó. Infelizmente é muito ruim mesmo. Vocês precisam parar um ou outro aí. Vocês que são na escola, a gente tá estudando. Sim. Saber respeitar as pessoas. Sim. Né? Trata com a realidade. Ó, galera. Então, pressionamos três botão. Agora a gente vai no banheiro. E aí tem mais um dinheiro. É... Agora tá pegando... A gente tem que descer pra cara. É que o Felipe tá pegando o dinheiro, mas não é do dinheiro mesmo. Ele tá pegando o que era Bíblio e o que ele tomou. Tô pegando o que era mil, é. O Dimi tava tomando dinheiro dele. Pra não dar um chute no praseiro dele, cara dos outros. Eu sei ficar cheio. Daí ele ficava com medo e... Ficava. Isso mesmo. Não sabia o que fazer, mas agora não. Agora chega. Agora chega. Agora não. Agora chega. Chega de bula. Chega de bula aí do Dimi. E agora ele vai mostrar pro Dimi que somos todos iguais. Sim. Mostrar pro Dimi que somos todos iguais. Porque o Dimi não é melhor. Sim. Que o Dimi não é melhor. E vai dar uma lição nele, né? Vou, vou dar uma lição nele, né? Vou mostrar de exemplo. Sim, pra mostrar de exemplo aqui no vídeo, hein? Não é o Fê que é ruim, é porque o Dimi tá merecendo. É porque o Dimi tá merecendo, é. Ele tá fazendo bula e come todo mundo. Ele tá tomando dinheiro do lanche do pessoalzinho da escola. Sim, tá mesmo. É por isso que eu trago aqui uma mensagem, galera. Sim. Respeita seus amigos, porque senão, uma hora ou outra, vocês também vão se dar mal. Sim. É verdade mesmo. Quem não se dá mal é aquele que sabe respeitar o próximo. Sim. Aquele nunca se dá mal. É mesmo. Nunca. É verdade, hein? Porque ele já tá andando certo. É, então a gente chegou aqui já nele, já, ó. O Dimi e o Valentão. Nossa, já. Já chegamos, já? Pra fazer. Ali, aqui é a história dele. Deixa eu me contar, T. Eu já fui um perdedor como você, ele falava aqui. Até que um valentão se aproximou de mim. Tentei explicar-lhe que não tinha dinheiro, mas ele não se importava. E também lembrando, ó, que não é pra fazer igual. Olha lá, ele me chutou na areia. Não é pra fazer igual. Enquanto eu estava lá chorando, tudo que ele fazia era rir. Lembrando que não pode pagar o mal com o mal. Né, eu decidi que nunca seria intimidado novamente. Aí ele falava, eu treinei para tornar forte, para que eu pudesse me vingar dele. Aí ele falava aqui. As pessoas não me pegam mais. Aí ele falou. Mas ninguém tá querendo pegar ele. Ele que tá pegando chorinho. Sim. Aí ele falou. Então eu me tornei forte. Naquele momento eu sabia que estava destinado a ser valentão alfa. Alfa. Ele falou. Alfa. Aí ele fica tentando jogar bola de basquete aqui, ó. Olha aí, ó. Valentão aí, galera. Não tá conseguindo, não. O Valentão. Sim. E a gente ganha dele agora. Ah, já. Aí a gente conseguiu. O Valentão. Olha lá, o Valentão chorando. E é isso aí, galera. A espécie não esteja servido aí de exemplo pra vocês. É, servido de exemplo, né. Não tenta ser o Valentão não, porque os Valentão uma hora ou outra vai chorar mesmo. Sim, uma hora ou outra os Valentão vai chorar. Mas o melhor é se empate com as pessoas. É, porque aqui nesse jogo ele mostra que a gente não deve fazer o mesmo que os outros fazem, né. Não tem que pagar o mal com o mal. Não tem que pagar o mal com o mal, né. Não, porque senão vai ficar fio aí o negócio, né. É, é. Ele consertar vai estragar pior ainda. Sim. Então vamos ponhar a mão na consciência e saber fazer do mais certo. Ô, pai, o Matheus não tá jogando, mas ele tá aqui, ó. Ele tá ali. Aí, meu irmão, aqui, ó. Irmãozinho. Eu queria falar pra você, irmãozinho, que eu amo muito você, fofinho. E ele tá dormindo, galera. E o personagem dele tá aí. Tá dormindo. O personagem dele tá aqui, ó. Cadê o meu diretor? Cadê o meu diretor? Olha lá, o Matheus. Esse é o Matheus, né, pai? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui dá pra mostrar que vocês não podem tratar as pessoas. Não, não podem tratar as pessoas mal. Eu acho que vocês têm que tratar bem o próximo. Tratar bem o próximo. Não importa se ele estiver mais, tipo, um mal vestido. Não, mesmo. Ou você tiver melhor vestido. Você não tem que falar da roupa dele. Porque eu acho que a gente é humano. A gente é humano. É só as suas coisas. Só. Tem que ser humilde mesmo. Tem que ser humilde. Porque os humildes já sabem viver. Já, os humildes já sabem viver. Os que não são ainda tem que aprender. Tem. Então, não são melhor. Não são melhor. São pior. Sim. Porque enquanto aquele já sabe, vocês ainda vão ter que aprender. Então, vamos ser humilde. Porque vocês já vão estar sabendo das coisas. E também, galera, esse negócio de racismo, de cor, de pele. Não pode, galera. A pessoa pode ser amarelo, vermelho, qualquer cor, ou preto, ou branco, ou rosa. Eu acho que o que vale é o que eles têm por dentro, não por fora. Porque o fora vai apodrecer. Nós vamos morrer um dia, né? Sim. Todos morrem um dia. O caminho de todos é o mesmo. O fim é o mesmo. Vai ser o quê? Morre. A gente não fica novo para sempre. Fica velhinho, né? E depois que fica velho, já está tudo podre, né? Então, não é cor de pele que vai fazer uma pessoa. A pessoa é o que vai repor dentro. Sim. Por dentro, nós somos todos iguais. Sabe. São todos iguais. Se tira a nossa alma do corpo, já não tem corpo mais. Então, não vamos ser racistas com as pessoas. Vamos tratar bem as pessoas. A gente tem que ver quem a pessoa é por dentro. Muitas pessoas bacanas por aí. Aqueles que querem o bem seu, às vezes. Sim. Você não sabe. E a pessoa quer o bem seu, você não sabe. Você fica pensando, ah, aquela coisa, eu não gostei. Não é assim as coisas. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Sim, é. A sabedoria, né? Está dentro de nós todos. Se vocês um dia parar para pensar antes de fazer coisas, antes de fazer vocês pensarem, vocês vão ver que a sabedoria está dentro de nós, né? Está dentro de nós. Verdade. É isso aí, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Espero que esteja gostado aí. Se inscreve para dar uma poxa para o Felipe também. É isso aí, então, pessoal. Até a gente estiver ficando por aqui. E não vai falar, não. Queria dizer muito obrigado, amigas e amigos. Não vem com racismo, não, galera. Falando que não vai se inscrever no canal do Fê, só porque ele é amarelo. Eu já falei para vocês, cor, não importa. O Felipe é gente boa, ele merece que vocês se inscrevam no canal dele. Lembra que você é amarelo? Valeu. Brincadeira. É isso aí, galera. Eu falo para vocês que esteja... Mas a minha roupa é amarelo mesmo. Seja obediente na escola. Seja obediente para os seus pais. Porque eu acho que vocês vão se tornar uma pessoa muito boa. Se vocês fazerem isso, é óbvio que tem que ser obediente. Respeitar as pessoas. E seus pais vão ter orgulho se vocês respeitarem os coleguinhas na escola. Seus pais não vão gostar que vocês fiquem fazendo bolo, ou racismo, ou coisa assim. Com os amigos. Porque não é bonito. Coisa bonita, a gente tem orgulho. O que é fiel, não dá orgulho, dá desorgulho. Vou dar orgulho para os pais. Tendo carinho com os coleguinhas. Que é tão gostoso de carinho. É tão gostoso quando a gente tem carinho por alguém. E se preocupa com o próximo. E aí, galera, fica com Deus. Muito obrigado a vocês que estão participando. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para sempre ter a notificação dos vídeos do Felipe. E aqui mostrando para vocês um zap parkour e umas coisas que ele faz aqui no jogo. Sim, é isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos, amigas e amigos. Deus abençoe a todos. E tenha uma ótima terça-feira. E aí, E aí